Há momentos que os amigos não nos podem ajudar Há caminhos tão difíceis de passar As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar Nessas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que no vale eu caminho e vou no barra Não vou deixar a luta destruir a minha fé Não temerei, na promessa esperarei Eu confiarei ainda que essa árvore se perturbei Eu confiarei ainda que os mortes se abalem do Senhor Esperarei mesmo que seja impossível Para o alto olharei O meu socorro está em Ti Eu confiarei ainda que essa árvore se perturbei Mesmo que seja impossível Para o alto olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei O meu socorro está em Ti O meu socorro está em Ti O meu socorro está em Ti